Chama-lhe sua na fábrica Isso aqui pra tocar no seu coração E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga, outro faz as pazes Quando um altera a voz, outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente que botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Guarar aí e pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Isso aqui pra tocar no seu coração É um casal foda-lhe sua no seu coração É uma porrada de gente que botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas É uma porrada de gente que botando pilha Para ir pensar direito Pra que brigar, amor? É uma porrada de gente que botando pilha É uma porrada de gente que botando pilha É uma porrada de gente que botando pilha Para ir pensar direito Pra que brigar, amor? É uma porrada de gente que botando pilha A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Isso é Toque 10 Namácio Sucesso, Malu, batidão Sumonimed E o chão cedeis O moral de Uibaí Estorado Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra seu demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém E não quer nosso bem E eu acreditei E por nós dois lutei E eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou E daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Isso é música Isso é toque 10 É tocando o seu coração Que é o Mix Estúdio Tudo que a gente conquistou Eu vou brigar Todo mundo falou E o nosso amor E o nosso amor Eu vou brigar E o nosso amor 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 以及 tanto a genteegen Eu não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegava e veja, fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sair Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada, às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembrar das treta, na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta, nós dois de perileta Vermelho sangue e hoje tô com a bolsa e de jaqueta Passando a cidade toda a madrugada A marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada, às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Isso é toque e desce, na máxima Pra tocar o seu paredeão É a pressão mundial Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem quando chegar vai ver já fiz as malas E o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada, às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Cansado de abrir botão de roupa e descer E clé de calça, jeans, ator Chego a hora que cansa E eu tô querendo sossegar Chega de ficar trocando energia Todo dia com qualquer pessoa É tanta fala mansa E nenhuma pra me acalmar E do que adianta eu passar o rodo Se este rodo à noite não estuga meu choro Agora eu só entrego meu corpo Pra quem vale a pena ter de novo Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique Eu quero amar mais sem limites E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado É mais uma da fábrica de sentimentos Essa pra tocar no seu coração E do que adianta eu passar o rodo Se este rodo à noite não estuga meu choro Agora eu só entrego meu corpo Pra quem vale a pena ter de novo Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique Eu quero amar mais sem limites Eu só quero uma trança que vai Abração um dia não Abração para os meus caminhoneiros Vamos juntos Procurei, encontrei, teu amor, minha cara à metade Entreguei, te mostrei, quem eu sou, a minha verdade Sou passado noturno, quer ser meu pai, procuro entender porquê Eu sem você já não durmo, e nem sei voar, sonho a viver Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu amo, todo dia eu chamo Só você E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Procurei, encontrei, teu amor, minha cara à metade Entreguei, te mostrei, quem eu sou, minha verdade Sou passado noturno, quer ser meu pai, procuro entender porquê Eu sem você já não durmo, e nem sei voar, sonho a viver Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu amo, todo dia eu chamo Só você Só você E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você E todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu amo, todo dia eu chamo Só você Só você E vai valer a pena mudar essa cena, amo o tempo inteiro, viver meu roteiro, ó Só você Isso é Toque 10 Eu quero o seu coração Só teu abraço tem o tamanho certo Onde eu me acho, me encaixo e me perco Teu beijo desentra os meus segredos E eu me entrego, me reto ao desejo Tô viciado no teu beijo Delira a pele e pega fogo O teu prazer é me deixar louco Mas quando você vem é bom demais A gente faz amor e eu quero mais Mas quando você vai é só saudade Saudade, saudade, saudade Mas quando você vem é bom demais A gente faz amor e eu quero mais Mas quando você vai é só saudade Saudade, saudade, saudade Eita amor de covarde E o chance é 10 O moral de Uibaí, estourado Só teu abraço tem o tamanho certo Onde eu me acho, me encaixo e me perco Teu beijo desentra os meus segredos E eu me entrego, me reto ao desejo Tô viciado no teu beijo Peleira a pele e pega fogo O teu prazer é me deixar louco Mas quando você vem é bom demais A gente faz amor e eu quero mais Mas quando você vai é só saudade Saudade, saudade, saudade Mas quando você vem é bom demais A gente faz amor e eu quero mais Mas quando você vai é só saudade Saudade, saudade, saudade Eita amor de covarde Uh, 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 uh Mais historiana do Brasil Maturidade É saber horas de paragem Cê não sabe Daqui a pouco vai virar inimizade Há quanto tempo Cê não sabe o que é saudade O nosso É seduído, é seduído Me diz Qual a dificuldade De sentar e conversar O teu silêncio Tá nos abastando Só eu tô tentando Nos aproximar Parece que tô sendo Último a perceber Que o nosso relacionamento Acabou Só agora que eu me dei conta Que o seu amor Esfriou Que foda Ser único a continuar amando Ser único a continuar se importando Se não sou tão importante Se não sou tão importante Se não sou tão importante A gente termina aqui Agora eu quero somar ele O rei da sua frente A gente termina aqui O rei da sua frente Será que eu sou o último a perceber que o nosso relacionamento acabou? Só agora que eu me der conta que o seu amor esfriou É foda ser o último a continuar amando Ser o último a continuar se portando Se não sou tão importante assim É foda ser o último a continuar amando Ser o último a continuar se portando Se não sou tão importante assim A gente termina aqui Só pra te ver feliz É foda, hein? É foda, Emicinho Você se importar com a pessoa Fazer aquela questão Ela não dá valor Ela não tá nem aí A situação desse rapaz É melhor terminar Cada um vai pro seu lado É verdade É foda É foda continuar amando sozinho Sucesso Alondonino, Davi Abraço E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Ela entrou Ela entrou tão lindo Com perfume cheiroso Quando ela passou Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Llegou o telefone Acessou o QR Code Escolheu a beber Abri um sorriso e disse É hoje Chega um garçom com os balões De corações Escrito o amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado Sem defeito Um na boca do outro Na vida do outro Eu engolindo o choro Pra não magoar Então me tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não é só a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele casamento O restaurante E aplaudiu Tive que bater palmas Aô, musicão Você é vestido Dock 10 Pra tocar no seu coração Em nome do MP Produções E a fábrica Produções Se bora aí, ó Chega um garçom Com os balões De corações Escrito o amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado Sem defeito Na boca do outro Na vida do outro Eu engolindo o choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não é só a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele casamento O restaurante E aplaudiu Na boca do outro Na boca do outro Na vida do outro Eu engolindo o choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Inocentemente Me ajudando a superar Já não achava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele casamento O restaurante E aplaudiu Tive que bater palmas Sucesso Felipe Amorim Vamos junto, meu irmão Pra cima Os meninos Nossa Simbora Eu não sei como agir Quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro Ou se vira a cara Assim tu me deixa sem graça Tu passa, não fala Mas olha no olho Deixando a vontade De sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer Tu só não abre o jogo Teu sinais Tá confundindo minha cabeça Teu dedo nega Mas sua boca dá certeza Quando me morde Quando me beija Quando sua língua Deixa minha boca presa Eu sei que nasce Tá confundindo minha cabeça Teu dedo nega Mas sua boca dá certeza Quando me morde Quando me beija Quando sua língua Deixa minha língua presa Isso é toque dance A que toca no seu coração No seu paredão Na sua mala de som A que toca no posto No seu reggae Aquele ato É a fábrica Eu não sei como agir Quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro Ou se vira cara Assim tu me deixa sem graça Tu passa, não fala Mas olha no olho Deixando a vontade De sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer Tu só não abre o jogo Deus te inace Tá confundindo minha cabeça Seu dedo nega Mas sua boca dá certeza Quando me morde Quando me beija Quando sua língua Deixa minha língua presa Deus te inace Tá confundindo minha cabeça Teu dedo nega Mas sua boca dá certeza Quando me morde Quando me beija Quando sua língua Deixa a minha língua presa E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Paredida Pública Isso é Toque 10 Da Pátria Enchei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecimentos Quando cê vai lá em casa Obligo ouvindo seus áudios antigos Que uma hora traz O coca que me traz falta Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê me fez amar Eu era o mala Dos porta-mala De esparador de alame Abrindo de lata Falia nada Sua patão usada Na minha boca mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-mala De esparador de alame Abrindo de lata Falia nada Sua patão usada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Bora senhor e paredão Soneca paredão É você soneca RG paredão Alô aqui mesmo Irmão Olha um grande abraço pra todos os parceiros Que curte o som do meu time Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê me fez amar Eu era o mala Dos porta-mala De esparador de alame Abrindo de lata Falia nada Sua patão usada Na minha boca mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-mala De esparador de alame Abrindo de lata Falia nada Sua patão usada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Menos um maluco Na noitada E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Alô Rafa Vitória Manda abração pra minhas páginas Rocha vídeos e bem-estados Abraço No escuro da minha vida No escuro da minha vida Você foi eu só Nesse mar tão turbulento Você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou E arrumou a bagunça e o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçado de pessoa Por tantas ondas que eu passei juntando as mãos Pedindo a Deus pra mim mandar direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçado de pessoa Por tantas ondas que eu passei juntando as mãos Pedindo a Deus pra mim mandar direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Alô, Gelba City Alô, Luiz da Mígia Abraço Manda um grande abraço Manda as páginas que divulga a Toque 10 Meus famosos, um beijo No escuro da minha vida você foi o sol Esse mar tão turbulente você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou E arrumou a bagunça e o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçado de pessoa Por tantas ondas que eu passei juntando as mãos Pedindo a Deus pra mim mandar direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçado de pessoa Por tantas ondas que eu passei juntando as mãos Pedindo a Deus pra mim mandar direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Em nome da MP Produções E o chão cê fez O morado e o Imbaí Fá que estourado A escola do amor A gente é o infinito Eu sou seu beija-flor E você é a flor Eu mais admiro A dificuldade cê ficou aqui Quando eu não era nada Acreditou em mim Que a gente conseguiu Hoje vivemos um sonho mais do que real Com carro novo, casa e nossos filhos correndo pelo quintal Esse é o desejo de qualquer casal Hoje vivemos um sonho mais do que real Com carro novo, casa e nossos filhos correndo pelo quintal Esse é o desejo de qualquer casal Esse é o desejo de qualquer casal E o chão cê fez O morado e o Imbaí Estourado A escola do amor A gente é o infinito Eu sou seu beija-flor E você é a flor Eu mais admiro Na dificuldade cê ficou aqui Quando não era nada Acreditou em mim E a gente conseguiu Hoje vivemos um sonho mais do que real Com carro novo, casa e nossos filhos correndo pelo quintal Esse é o desejo de qualquer casal Hoje vivemos um sonho mais do que real Com carro novo, casa e nossos filhos correndo pelo quintal Esse é o desejo de qualquer casal Esse é o desejo de qualquer casal É mais uma Na fábrica Na fábrica A fábrica E sentimentos Eu tava certo Que o amor era pros outros Não era pra mim Um cara esperto Fechado no meu canto Eu só vivia assim Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Dessa vida louca Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Coleu o rostão Queimei a língua Foi na ponta do queixo A santa dejeitada Eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Coleu o rostão Queimei a língua Foi na ponta do queixo Mas tentou dejeitada Eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Coleu o rostão Queimei a língua Foi na ponta do queixo A santa dejeitada Eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Tá de volta ao meu amor E faz falta o teu calor Me sufoca Me sufoca a solidão Meu coração se enganou Não existe outro amor Não passou de ilusão Não passou de ilusão Não passou de ilusão Não passou de ilusão Só não sei você aqui Meu amor Oh, meu amor Sou um louco sonhador E no jogo do amor Desde o meu coração Desde o meu coração Se acaso te feri Te ilusí, te magoei Não foi a minha intenção Entreguei Ao teu amor Não soube te dar valor Não soube te dar valor Choro sem você aqui Eu choro Por tão pouco te perdi Meu amor Oh, meu amor Meu amor Meu amor Oh, meu amor Choro sem você 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 Pbenco, te perdi Por mais Por mais Por mais Meu amor Oh, 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 meu amor